E aí pessoal, aqui quem fala é Eduardo Harada, e eu vou ser o redator responsável por fazer a análise do Galaxy J7 Metal. Esse celular é a segunda geração da linha J7, que em 2015 ganhou a primeira geração e naquela ocasião a Samsung não havia dado um nome específico para o aparelho. Em 2016 o celular ganhou o nome de Metal, que define muito a respeito do design do smartphone, que tem a sua borda confeccionada em metal. Falando um pouco do design, dessa questão do design, o que logo de cara não me agradou muito foi exatamente o fato de só a borda, apenas a borda, ser de metal. Aqui na parte traseira a gente tem uma tampa em plástico, que imita a textura do metal, ainda transmite um pouco daquela sensação de que é um smartphone simples, feito de plástico. Uma coisa que poderia ter sido diferente, teria sido uma traseira de vidro, assim como acontece nos smartphones top de linha da Samsung, como o S6, o S7 e o próprio Note 7. Vale ressaltar que o smartphone é sim um aparelho bastante bonito aqui, ele segue essa tendência da Samsung de deixar o smartphone uma pegada mais premium, deixando de lado uma construção integralmente em metal e partindo para essas bordas metálicas que são bastante semelhantes ao do Galaxy S6, por exemplo. Falando agora do desempenho, esse aqui é um smartphone octa-core, tem um desempenho bem razoável, a gente pode enquadrar ele no smartphone intermediário, quase tocando nos smartphones top de linha, consegue rodar apps com bastante qualidade, jogos pesados sem nenhum problema, apps de forma simultânea também e a interface também é bastante fluida, não engasgou aqui pelo menos nesse primeiro período de testes. Obviamente a gente só vai, eu só vou poder dizer isso com certeza depois da análise completa. Com relação à câmera, dá para dizer que esse smartphone aqui também cumpre muito bem essa questão de atender o público intermediário, obviamente ele não vai bater de frente com smartphones top de linha, como o próprio S7 da Samsung. Com relação à câmera frontal, o destaque é o flash, porque ele tem um flash LED aqui para fazer selfies. É muito bom para fazer selfies no escuro, mas eu não gostei muito da qualidade nesse primeiro momento aqui. Falando agora da interface, o J7 Metal já vem com a nova versão do TouchWiz, ainda é uma interface um pouco carregada de apps pré-instalados, mas ela já está bem mais otimizada, roda com bastante fluidez, então não deve incomodar muitos usuários que estão migrando do Android puro ou de outra interface qualquer. Como concorrentes, a gente pode citar o smartphone mais recente da Quantum, o Quantum Fly, ou o próprio Xperia E5, que o Leonardo fez as primeiras impressões faz pouco tempo aqui. Vamos ver como esse smartphone vai se sair, a análise vai sair aí na semana que vem, provavelmente. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário, podem deixar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de olhar e responder. Vocês querem saber se o J7 Metal explode, por exemplo? Comenta lá que eu vou responder isso para vocês também. É isso aí, galera. Até mais!